Ah, então, chegou... É a hora, hein? É, a hora é essa, né? Uma... Meu, a história de hoje é... Nossa, hein? Não sei... Ela vai fazer o que, Geraldo? Não, mas a história de hoje é simples pro doutor Linguês. É simples? É, porque não tem muito o que discutir, entendeu? Mas vai abalar o Brasil, ou não? A Luciana Gimenez disse que vai abafar o Brasil. Vai abafar o Brasil. Abafo o caso. Abafo o caso, abafo o caso. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Vamos lá. A história de hoje. Olá, Diguinho. Boa noite a todos vocês da Tropical FM. Meu nome é Chevrolet Carvalho. Tenho 26 anos, sou programador. Fiz parte da equipe da afinada produtora Pornô Brasileirinhas. Ou editava vídeos. Esse contato com o submundo do sexo fez com que fosse despertado um comportamento devasso em meu interior. Guardei-o por anos. Durante todo o tempo em que essa devassidão ficou presa no interior do meu ser, externei todo esse furor em prostíbulos. Virei uma máquina. Uma máquina, Diguinho. Só não peguei o mic nesse período. Fiz a limpa no bairro do Glicério, em São Paulo. Era disputado a tapas pelas garotas. Aí o coelhinho é meu. Não, é meu. Não, ele é meu. Mas sabe, a vida prega peças. E tudo mudou. E posso dizer que tudo mudou de maneira avassaladora. Ai, Diguinho. Meu Deus. Sobremaneira, quando conheci a Isaura. Meus dedos já estão trêmulos, amigos. E o fluxo de sangue em minhas partes baixas. A milhão. Preciso contar que a Isaura é uma prostituta. E das antigas. Neste ano, completou 50 anos de carreira. Está com 68 anos. Nos apaixonamos. Tem sido incrível. Saímos pra jantar. Saímos de mãos dadas. Andamos de bike juntos. Ela na garupa ou no cano. Vamos ao cinema dar os amassos. E olha até onde vai a maledicência do ser humano. Perceba olhares preconceituosos em nossa direção. Contudo, desprezo esses invejosos. Sei que eles gostariam de ter um avião igual a Isaura ao lado deles. Nela tudo é lindo. O caimento dos seios. As diversas corinhas no rosto. A boca parece um veludo. Gira suavemente como uma roda de velotrol. Hoje estou estabilizado. Ganho muito dinheiro na minha empresa de programação. E a Isaura, na essência do amor, disse que está disposta a largar o submundo do sexo para viver comigo. E sabe, eu estou disposto a resgatá-la. Ela me pede muitas coisas. Já comprei TV 4K para assistirmos juntinhos à Copa no pequeno AP dela. Ofertei-lhe joias. Disponibilizei um carro. Banquei uma viagem para a Disney com o melhor amigo dela. E faço compras do mês para minha gata. Ainda não largou a vida de prostituta. De fato, diga. Lamentavelmente, ela não largou. Pois disse estar guardando dinheiro para usar em nosso casamento. Eu disse que não precisa, pois sou rico. Mas ainda assim, como me ama muito, ela insistiu. E continua poupando dinheiro para que tenhamos um grande casamento. De onde essa mulher tira tanto amor, pessoal? Às vezes, em meu íntimo, questiono a Deus. Pai, será que eu mereço uma mulher tão maravilhosa? Agradeço e todos os dias durmo sorrindo feito um garoto que encontrou amor pela primeira vez. Minha família é contra esse amor. Principalmente minhas irmãs. Dizem que estou sendo extorquido na caruda, que beijo diariamente uma garagem de pirocras. Mas sabe, amigos, eu... eu... ou melhor, só eu sei o universo que é criado quando nos amamos. Não existe nada mais intenso e vou contar um segredo. A flexibilidade da Isaura é algo absolutamente descomunal. É paixão demais. É inveja demais dos outros. Diguem, amigos, vocês acham que devo seguir o meu coração? Forte abraço do amigo Chevrolet Carvalho. Chevrolet, né? Olha, Geraldo, uma história cabeluda aí do Chevrolet Carvalho, né? Então, peraí, essa mulher aí, como a gente pode dizer, ela é uma... Mulher da vida. É uma prostituta, uma meretriz, né? E aí, ele... E ela já tem uma idade um pouco avançada, né? Exatamente, exatamente. Ela tem 68 anos. Mas ela gosta dele ou como é que é? Não, é... Eu entendi que ela tá nessa vida, né? Porque gosta e pega dinheiro dele pra aproveitar a vida e fala que tá juntando, que tá se prostituindo pra poder juntar dinheiro pra casar. Mas ele é rico. Ela tá usando esse cara. Então, tá claro aqui que ela tá usando o Chevrolet. quando eu li a história, é o que eu pensei, mas aí agora você liu... Agora, então, ele tá... Ela tá aproveitando do Chevrolet Carvalho, né? Sim, sim. E as irmãs dele já perceberam. Falaram pra ele nada, né? Nada. E ele não se move, né? Ele não se move. Olha aqui, twitter.com barradiguinho coruja. Puxa vida. Panela velha que faz comida boa, né? O Dielson Santos. Muito boa essa história. O Tiago Gomes, é amor. Grande história de amor, viu? Eu só acho que nesse caso, o amor reina. É a nossa história das quatro do show do Diguinho na Tropical. O Dielson Santos, o cara pega uma velha de 60 anos que ainda se prostitui. Ele é patético, Diguinho. Também o Valder Lobato e Zaula tem um caimento dos seios. Os famosos peitinhos pera. Pera-cintura. Isso, Diguinho. Ela tem 60 e tantos anos e foi pra Disney com o melhor amigo. Sim, ele pagou pros dois. Mas por que não foi então os dois? Não sei, tá vendo? Aí que tá estranho. Então essa mulher aí tá querendo... Olha... Tá usando o dinheiro, tá usando o cara. Simples assim. Olha que o Matheus da Fiel, né? Me parece verídica a história do menino Chevrolet. O Márcio Haraguchi fez a limpa no glicério. Opa, aí Pedro. Tem aqui Elias Angarten. Chevrolet Carvalho, né? Racho demais com essa parte do programa. O Valder Lobato. Quem quiser mandar a história manda pro linguiçagigante arroba gmail ponto com, tá? Linguiçagigante arroba gmail ponto com. É linguiçagigante arroba gmail ponto com. A história de hoje vai abalar o Brasil, Adriana, né? Dana Geraldo também aqui com a gente. Diguinho, e esse é um assunto que acontece com muita gente, né? E simplesmente a mídia não aborda, né? Lembra muito aquele filme Uma Linda Mulher, né? Com o Richard Gere e a Julia Roberts. É o mesmo caso. Peraí, mas só que essa Julia Roberts do Chevrolet que tem 70 anos de idade. É, realmente. É. Não é tão o mesmo caso assim. É, sou a favor da Isaura, viu? Eu pegaria o MacGyver Moraes. Doutor Linguiça é um oráculo da madrugada. Só ele pra resolver, viu? Ela tá querendo enganar o Chevrolet. O Danilo de Castro Muita flexibilidade. O Peterson Felipe Esse cara é um romântico, né? O Diego Erick Muito interessante a história. A Nicole Micaisson A Sibeli Essa história é triste. Esse cara não é rei, mas essa coroa ele bota a cabeça. Essa velha da periquita enguiçada, viu, Diguinho, né? O pessoal realmente, né? Pegando na zoeira também, né? Diguinho, no caso eles namoram sério ou ela não assumiu ele? Sim, parece que sim. Então ele é um grande de um corno, né? Então, aí que tá, né? Não se tem o caso da traição aqui. Parece que com esse amigo que ela vai pra Disney ele... Vamos ligar pro Dr. Marcos, você namora uma peixe de teta. O que é um e-traição, afinal? Marcos, por que você pegou meu carregador? Ah, tava jogado aí eu tenho... Não, não quero que você pegue, não. Pode tirar essa porra do aí. Mas já tava aqui, Diguinho. Não fui eu que conectei. Diguinho, ele tá sugando a energia do seu carregador. Não, sai. Já estava assim, Diguinho. Não tirei do seu celular. Ele tá sugando a sua energia. Não, 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 não. Esse seu celular que se dane. Ah, desculpa aí, seu egoísta. Você fica vendo pornografia nisso aí? Aí vai passar o vírus. Eu não faço isso. É o vírus do carregador. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É saco, viu, meu? Tá dando ocupado. Bom, já ligo. Bom, o Chevroné Carvalho não esquenta. O grande conselheiro da madrugada, tá? Tem aqui o Danilo de Castro. Esse é um erro muito comum, ouvir, tirar uma meretriz já experiente da rua, né? O Hércules Alberto, calados, viu? Tem aqui o Mário Joaquino. Essa mulher é um vectra pra ele, viu? Vamos tentar de novo aqui? Vamos lá. Peraí. Muitas consultas que ele faz. Na verdade, 24 pra 5 agora. Mike pra 5. Agora foi, agora foi. Alô, é? Alô, doutor Linguiça. Olha, Diguinho, tudo bem, cara? Tudo bem. Olha a história aqui do Chevroné Carvalho. Ele tem 26 anos, né? É um cara rico, né? Que trabalhou num negócio de filme pornô e entrou pro mundo da devassidão, né? Pegando muitas mulheres, né? E prostitutas. E ele se amarrou, se apaixonou numa prostituta exaura de 68 anos, né? E agora ele acha que as pessoas têm preconceito e principalmente que algumas pessoas acham que a Isaura está enganando ele. É, Diguinho, esse rapaz é um caso sério. E a explicação que eu vou dar acerca do tema é acredito que deva nortear as ações da ala masculina dos nossos ouvintes. É, o Chevrolet, ele vive um dilema. Ele está apaixonado por uma meretriz. Ele está feliz, porém sofre aí uma forte reprimenda da família dele. Qualquer primeiranista de estudos sociais e psicológicos sabe que essa guerra psicológica aí que o Chevrolet sofre ela não segue um rótulo aparente de lógica. O jogo é simples, mas pra cérebros pequenos como da família dele, principalmente das irmãs dele não é tão simples assim, cara. O fato da Isaura ser prostituta é maravilhoso. Como assim maravilhoso? Ela está exposta na rua ela pode se machucar. Vamos pegar maturência. Que isso, que isso, Diguinho, é maravilhoso. Veja só, olha só essa do Chevrolet ele abarca de uma única vez juventude, experiência, malemolência, rodagem e muito amor. Quer dizer, tudo num pacote só. A minha opinião é que ele deve sim resgatar essa mulher cheia de qualidade conforme ele relatou no e-mail. E tem que esquecer as irmãs e a família dele. Eu vou te contar uma coisa amor de prostituta é o que há de mais verdadeiro, Diguinho. É só a gente raciocinar. Que verdadeiro se ela quer o dinheiro dele ela está usando o dinheiro dele para viajar para a Disney com os amigos. Sabe por que, Geraldo, essa questão do dinheiro? É que as prostitutas, elas estão acostumadas a sempre lutar pelo dinheiro. Elas desbravam aí muitas mandiocas, etc. Então, ela tem sempre que receber. Mas isso é um comportamento condicional. Com o tempo, ela vai perder isso, né? E se você pensar, as prostitutas, porque o amor é mais verdadeiro, né? De prostituta. Por quê? Elas já experimentaram, vamos colocar assim, em quilometragem, uma volta ao mundo de pirocas. E quando ela decide viver com alguém, significa que é amor verdadeiro, Diguinho. Não tem outra saída. É uma coisa incrível. Então, quer dizer que ela, tipo, achou a piroca certa. Sim, né? Um membro de ouro, vamos dizer assim. Mas não está tarde. Ela tem 68 anos. Não, Diguinho. É uma jovem. Essas mulheres aí são muito astutas, de rua. Então, elas têm um condicionamento físico invejável, impecável. Ainda no glicério. Só tem coisa maravilhosa ali. E a família fala que ele é extorquido. Mas isso é um comportamento natural das prostitutas. E eu quero fazer uma adenda aí, contar as irmãs dele, né? Eu vou dar uma definição simples. Que, por exemplo, assim como as prostitutas usam das suas habilidades para atrair homens, as irmãs dele e mulheres fazem exatamente a mesma coisa, Diguinho. Sabe, não tem diferença, vamos colocar assim. Sim. A gente pode até fazer uma distinção rigorosa sobre isso. As prostitutas, né? De curto prazo, que são essas de rua, elas são desprezadas. Por que é de curto prazo? E as irmãs deles, que são dele, que é de longo prazo, são respeitadas. Essa é a diferença. Por que é de curto prazo? De curto prazo são essas de rua, Gerardo. Que você paga e acabou. E a de longo prazo são as irmãs dele, que são casadas, querem pousar de boas samaritanas e, no fim, fazem a mesma coisa. Ah, que é isso. Pelo amor de Deus. Portanto, olha aqui, o matrimônio... Você está destituindo, você está destituindo o casamento, o matrimônio. As irmãs só querem o bem dele. É isso mesmo, o casamento é um tremendo engordo. Deixa de dar seis, sete anos pra você ver, ninguém aguenta mais, cara. Entendeu? Porque não tem essa liberdade. Então, portanto, o matrimônio com a prostituta... Pra você, o casamento é um engordo. É, um engordo. O tremendo do engordo, né? O cara joga lá aí, a mulher joga a isca, o cara pega e sofre a vida inteira. Então, só pra resumir, o matrimônio com a prostituta é o que é de mais verdadeiro. Então, o Chevrolet, cara, mergulha aí nas ondas desse amor, surfa legal e segue em frente, meu amigo. O dinheiro é teu e manda bala aí, manda fogo nessa gata, meu. Olha, pera aí um pouquinho, vamos falar com os ouvintes aqui. 3801, 2835. Alô, Tropical. Alô, Digno. Quem é? É o Alisson Garcia, cara, aqui de Mauro. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, cara, e vocês aí? Tudo bem, graças a Deus. Você ouviu a história do Chevrolet, rapaz? Ouvi, cara, ouvi sim. E o que você acha? Então, Digno, essa senhora aí, a Isaura, isso daí é uma pura demonstração de amor, né, cara? Você acha? Ela não largou o trabalho aí pra juntar um dinheiro, pra poder fazer um casamento legal aí, né? Então, acho que o amor dela é muito verdadeiro por ele, ele deve encarar isso aí, cara. Porque ser a família é a opinião dele. E mesmo assim, ela sendo uma prostituta aos 68 anos, você acha que é válido esse amor? É válido, é válido sim, como o doutor Linguista falou aí, o importante é o que ele sente, né, cara? Entendi. Manda ele pra cima da veinha aí e mexe a madeira, né, ó. Tá bom, tá bom, obrigado. Você tá trabalhando agora? Tô, cara, vou sair agora a fez. Então, tá bom. Olha, boa ida pra casa, viu? Valeu, Diguinho, tchau, tchau. Você acha que tem que sentar madeira, então? Tem que deixar madeira na veia, até arrependar tudo. Tá bom, obrigado. Falou, Diguinho. Valeu, tchau, tchau. Bom, olha os nossos ouvintes, né, opinando aqui nessa história do Chevrolet. Diguinho, tanto o amor e a justiça são cegos, viu? Então, tá certo, a Maria Inês Escardua, de Interlagos, que manda... É, Diguinho, eu conheço casos de pessoas que tiraram, assim, uma mulher dessa aí, dessa vida profissional, levou pra casa, largou a esposa e agora a mulher voltou pra essa situação aí. Voltou pra vida? Voltou, né? O cara tá em parafuso agora. Ainda existe amor nesse mundo, linda história de amor. O Léo Vieira, né? A veia tá juntando pra aposentar, viu? A veia tem um amante de oitenta e nove anos, eu acho. Disseram, disseram aqui. Diguinho, essas coroas têm a boca mágica mesmo, viu? Eu já fui em uma. Robson. Arinho mandou alô aí pro Damião Frutuoso. Isaquiel de Diadema. O Igor, né? Obrigado. Diguinho manda um beijo pra mim, pra fazer aniversário. Raquel, um beijo pra vocês aí, viu? Pessoal, é, mandando mensagem. Vamos lá, alô, tropical, quem fala? Bom dia, Diguinho. Quem é? É o Paulo. Tudo bem, Paulo? Beleza, Diguinho. Tá no trabalho? Sim. Sim, você viu a história do Chevrolet Carvalho? Pô, Diguinho, ouvi, Diguinho. A história do Chevrolet é a mesma história do meu irmão, cara. É mesmo? Ele arrumou uma mulher, levou pra dentro da... Ele se separou, aí conheceu, levou pra dentro de casa, mano. E aí ela arrumou um carro, ela falou, ele saiu pra trabalhar, e ela botou o carro dentro de casa, mano. Vixe Maria, rapaz. Mas ela era prostituta também? Ela trabalhava aqui, mano. Ela era zoeira, mano. A mulher, puta que pariu, mas o coitado do Chevrolet aí, viu? É, meu, mas o que você acha da história do Chevrolet? Ele tá certo? E ir pra cima desse amor? Olha, Diguinho, ele tem que descer o sarrafo, né? Porque você sabe como é que é, né? O homem é o bicho do mato, né? Certo. Então você acha que ele tem que descer o sarrafo na véia? Ele tem que descer o sarrafo na véia e ficar esperto pra ela não ter um infarto, você sabe? Já passou de 60 quantos anos? 68 ela tá. Ah, Diga Maria. E ela ainda tá trepando, isso, Maria. Tá, cara, tá. Conseguiu? Tá trabalhando ainda, inclusive, né? Tá trabalhando, é. É, tá na rua ainda, oi? Ela tá fazendo hora extra. Ela tá fazendo hora extra, né? Ela disse que tá juntando dinheiro pra eles casarem, né? Ela tá juntando madeira, Diguinho. É, rapaz, puxa vida. Então, você concorda com o Doutor Linguiça? Concordo. Aí, aí, Doutor Linguiça, é... Dessa vez você acentuou aí e... 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 Muito... É... Parabéns, viu? Ah, obrigado, cara. Viva as meretrizes. Falou, Diguinho, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Olha aí, olha aqui, ô... Juventude, experiência, malemolência e muito amor. É o lema da humanidade. É, Doutor Linguiça, é uma lição de vida, né? O Diego Barrito. Que o Doutor fumou hoje. Essa tia vai deixar esse carinha pobre, viu? Ah... Vem aqui, cara, abandona tudo. Abandona tudo e vive esse tesão aí. O Diogo Eric, né? Essa Isaura tá enrolando o menino Chevrolet, viu? Que é um corno. O Márcio Haraguti. Nossa, já tava condenando essa mulher e descobri com o Doutor Linguiça que as minhas ideias estão antiquadas. Obrigado, Doutor Linguiça. Doutor Linguiça tem razão. Se emendar os paus que a Isaura já viu, dá pra ir até Júpiter e voltar. O Ricardo Shecone. A coitada da Meretri só está querendo uma piroca pra chamar de sua. Né? Se eu tô com o Língua, viu? Danilo de Castro, obrigado. Se o professor Linguiça é um filósofo, acho que ele deveria ter uma estátua, viu? O Peterson Felipe, o Chevrolet, é um rapaz de sorte. Doutor Linguiça, corretíssimo. Sempre uma visão clara das coisas. Deguinho Gutenberg, o dia que colocarem o cheiro na rádio, eu vou morrer intoxicado com vapor de merda que sai das opiniões do Doutor Linguiça. Tá certo, viu? Ah, vamos aqui mais um, 38012835. Alô, Tropical. Alô? Quem é? É o Wilton. Wilson, tudo bem? É o Wilton. Ah, o Wilton, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você ouviu essa história aí do Chevrolet, uma história cabeluda, né, do Chevrolet Carvalho, rapaz? É, cara, o cara tá na roça aí, né, velho? Ele se amarrou numa prostituta de 68 anos, cara. Rapaz, aí é embaçado, hein, cara? Coitado desse cara, hein, meu? É mesmo, rapaz, mas você já se apaixonou por uma mulher da vida? É, não vou mentir não, meu Deguinho. Eu já fui muito isona ali na Rua Formosa, ali de Bastão e Angabaú, no Sinicário, Sinisaci, aquelas que ficavam ali embaixo. Hoje é um sindicato lá. Tinha umas que jogava até seu sal grosso pra tirar a zica, velho. Ih, rapaz, eu era oficibó naquela época, rapaz. Meu pagamento tinha tudo, às vezes eu juntava 50 contos, era 3 que eu ia lá pra cima e ainda comia um churrasco grego lá do outro lado, lá ainda, velho. É mesmo? Tinha o suco grátis ainda? Suco de grátis, rapaz. Uma vez foi eu e meu primo. Meu primo come pra caramba, eu também como pra caramba, velho. Eu comi 12, ele comeu 14, velho. O cara quase mandou nós embora, velho. Então, quer dizer, que lá no Cine Saci, você já pegou muita meretriz. O que, rapaz? E era escuro, era um cinema, aí tinha aquele show de estripa e tal, aí você não via as minas direitos, né, meu? Aí elas vinha, assim, cara. Era 13 contos, 15 reais, era dentro de um banheiro, velho. Só baixava a calça lá no banheiro e, ó, senta a madeira, só sabugada, velho. Tá certo, tá certo. Então é a época de office boy, né? É, eu tinha 18, 19 anos, levei todo mundo lá da vila, falei pros meus colegas, velho. E um cara lá, o Dinaldo, velho, ele tinha 20 e poucos anos, não tinha perdido a pelinha, que nem o Tetomão aí, velho. Mas levei lá, quando ele saiu de lá de dentro daquele banheiro, ele saiu com um sorriso, velho. Cara, foi uns 15 reais mais bem gasto que eu gastei, né? É isso aí, meu irmão. Mas o cara viciou, meu. E o que que cê acha da história do Chevrolet? Ele tem que continuar com a véia? A mulher só quer sabugar com ele, ele vai sabugando e vai rolando, velho. Madeira nela. Madeira, né? Então tá bom. Obrigado, viu, cara? Dá um abraço aí, Geraldinho. Valeu, meu. Um abração aí pra você, viu? Você também, Mike. Um abração, cara. Você é genial, meu. E aí, doutor Linguins, um abraço. Você é um gênio, cara. Um abraço, cara. Você é um guerreiro, viu, meu. Continua assim. Falou, Linguins, o bucho de cova. Vai se ferrar. Obrigado. Falou, cara. Obrigado. Tchau, tchau. Olha só. Nosso ouvinte externando com emoção, inclusive algumas lembranças, né? O passado vindo à tona. Isso, esse ouvinte não tem o bichinho da goiaba, ninguém mais tem, viu, cara? É, o Roberto Coração, esse cara foi com o primo na zona e acabou com o dinheiro dele. O Arilson Padrasto. Tem aqui também o Nicole Micaisson. Meu namorado está falando que ele é um filósofo, que só foi escutá-lo agora. Você que está na hora de terminar. A Nicole, né? O Luke Smith, pegaram 12 prostitutas ou 12 churrasco grego? 12 churrasco grego, viu? A tia do Mike, o Chevrolet, que é amor só, né? Também aqui a Adriana, doutor, falando as neiras como sempre. Tanta gente nova, vivendo de bolsa, tudo. Essa senhora batalhando pra não gastar, né, rapaz? Pra juntar dinheiro. Olha aqui, Diguinho. Oi, Geraldo. O cara falou assim, olha, tinha um tiozinho aqui que tirou uma meretriz do trampo e depois quis separar dela. Aí ela cobrou 7 mil reais pra sair fora. Nossa, meu. Quer dizer, cobrou aquela rescisão de contratos. Foi o tempo que ficou junto. É o FGTS. Cobrou a rescisão. Tem aqui, eu conheço um cara que tirou dessas da rua e levou pra dentro de casa. Acabou picadinho numa mala, né? O final 24-33, ele deveria matar as irmãs e viver com a véia. Doutor, isso é meu ídolo, né? Final do telefone, 7217. Desculpa pelo meu áudio que mandei, tava meio que dormindo, né? Tem aqui, cala a boca, doutor, linguiça. Final do telefone, 2710. E aí, Rabicó? Diguinho, divulga meu número aí, por favor, pras gatas, viu? Tem aqui, Diguinho, pergunta aí pro Mike. Esse aqui é o Jali. Diguinho, olha seu filho aí. Também aqui o Vitor Medeiros. Mike, Fefito do Mulheres. Beijo, Diguinho, a Tati da empresa Neve, que tá aqui com a gente. Obrigado. Tem mais aqui o Lucas, né? Tem mais uma mensagem aqui de áudio, né? Que chega pra gente. Bom, terminou, né? Doutor, linguiça, obrigado, viu? Com nada, Diguinho, a disposição. Valeu, obrigado. Bom, mais uma história cavernosa aí. O cara tem o mesmo nome, fez a mesma coisa que eu. O Hilton de Guarulhos, né? Andressa, acho que o Chevrolet tem que acorrentar a velha dentro de casa, viu? A velha tem a vontade de dar uma linha normal. Tem que passar a vareta nela até os últimos dias, Diguinho. Tá legal. Diguinho, como chama a primeira música que você tocou? Aí eu não lembro, cara. Essa aí é do, que tá tocando, é do Aerosmith. Ah, é Marília, Marília. Que foi a primeira. Ah, a primeira, né? Beautiful, Beautiful. Diguinho, como chama a primeira... Essa aqui eu já li, né? Obrigado. Escreve Marilion, tá? M-A-R-I-L-L-I-O-N. Marilion. Beautiful, tá? Diguinho, a velha tá pagando faculdade, viu? Essa velha aí é uma desbravadora, né? O pessoal, então, falando aqui dessa história, mais uma aqui no show do Diguinho, tá bom? Ficamos por aqui, mais um dia, mais uma madrugada, mais uma madrugada vitoriosa. Hoje fomos pra rua também, né? Conversamos com a galera, coisa e tal. Obrigado por hoje, viu, Geraldo? Estaremos de volta amanhã, hein, Diguinho? Amanhã, na quarta-feira, né? E amanhã, já com o resultado no jogo do Brasil, né? Será que o Brasil prossegue ou não na Copa? É o que vamos saber. Tchau, Mike. Um abração, Diguinho. Até amanhã, cara.